Boa tarde galera É o Marco da Branguinha Primeira, primeira de Rigeloba Estamos dando aqui o primeiro tratamento A bateria YTZ7SBS Isso corresponde a referência da onda PCX Power On Command Pois é colegas Isso está aqui Você pode ver Está carregando Está carregando aqui Mais cedo ou mais tarde Temos a nossa bateria prontinha Para colocar na nossa PCX É isso galera Bateria LP 6A 12V Sistema Start-Stop Uma boa bateria Para a nossa PCX Muito pequenina Como você pode ver Pequenina Muito pequena Muito pequena Podia dizer que A bateria da Yamaha BWS Que é cerca de O dobro do tamanho E a mesma E a mesma amperagem E é isso aí galera Deixo um abraço para vocês E pronto Eu coloco aí Eu coloco aí umas imagenzinhas Com a nossa bateria nova Está carregando aqui Já está faltando pouco 14.4V Está carregada Está mesmo já Eu carreguei cerca de 10 minutos Está indo bastante rápido Quer dizer que ainda tem carga Alguém fez uma carga menor Na bateria Antes de me enviar Então é isso aí galera Deixo um abraço para vocês E tudo de bom E peace Fui